E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet. FA18C Hornet. Estamos fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. O título deve ser alguma coisa como Revo Direto. Eu gosto de fazer um vídeo de Revo Direto porque a aeronave, quando ela decola e chega até o avião tanque, ela tem um comportamento. Principalmente o avião tanque, parece que ele dá outras instruções. Quando a aeronave já está no ar, ele já dá outra coisa. Por isso eu vou usar esse vídeo aqui para fazer essa comparação mental para mim. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Estamos aqui próximo da... é... naquele estreito. Vamos fazer um Revo aqui da seguinte forma. Já estou no ar e o avião tanque está a mais ou menos vinte e poucas milhas de mim. A ideia é para o vídeo ficar mais curto, em vídeo é decolar, ligar o tacão, localizar a aeronave. Já vou entrar na aeronave, que é lógico, vou ter de configurar o tacão, senão não localizo ele, a não ser pelo radar e eu não posso fazer isso. Para ver se o vídeo fica um pouquinho mais curto. Então vai ser da seguinte maneira. Revo Direto. Ou seja, já estou no ar. É só localizar o avião tanque e reabastecer. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Ah, isso aqui que eu queria falar. No vídeo, acho que foi um dos vídeos do F-18E, eu decolei e me aproximei do avião tanque. Ele mandou aproximar a duzentos. Aqui já está falando para me aproximar a duzentos e trinta. É isso que eu estava comentando. Espera aí. Tacão. Ligado. Trinta e três. Enter. Olha ele aqui, a minha direita aqui, ó. Beleza, dezessete milhas. Oba, que coisa boa, filho. Coisa boa sim, né? Depende, se ele está indo ou você está voltando. Espera aí. Dezoito mil pés que ele falou, né? Ele está à minha direita aqui, ó. Dezesseis milhas. Deixa eu subir. Vamos gastar um pouco de combustível aqui. Vamos gastar um pouco de combustível aqui. Dezoito mil pés. Dezesseis. Olha o radar captando ele aqui. SS. Pode não. Vinte milhas. Dez milhas. Ele está logo à frente aqui. Não sei. Parece que ele está indo para a esquerda. Vamos subir mais. Seis milhas. Seis milhas. É, localizar esse cara à noite deve ser o maior sofrimento do mundo, filho. Ora, eu vou ver se eu faço um vídeo. Três milhas. Não estou vendo. Uma milha. Já veio, já veio. Só que ele está lá embaixo, filho. E eu não sei se ele está indo ou se ele está vindo. Está aqui embaixo, filho. Espera aí. Deixa eu fazer uma manobra X aqui. Manobra X. Olha ele ali embaixo, filho. Oh, coisa boa, filho. O réboa vai ser rapidinho, pessoal. Imagino eu. Agora sim. Peguei ele na reta. A ideia era essa, pessoal. Não exatamente do jeito que eu estava aqui, mas era essa. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. É, filho. Estou parecendo piloto de verdade. Estou freando, chegando do lado, visualizando. Nossa, senhora. Deixa eu tirar esse retrovisor aqui. Pilotou aí essas manobras aqui. Nossa, você aprendeu isso aonde? Aprendeu. Bora lá, pessoal. Mais um réboa. Acho que esse vai ser mais curtinho que o anterior, viu? Está tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Eu estou com 6 mil libras agora. Tenho que colocar 13 mil libras. Se bem que ele nunca dá 13. Dá 12, 900 e alguma coisa. Bora lá. Sem conversa. Para o vídeo ficar mais curtinho possível. Essa manobra aí, até eu afinei, viu? Vai ver se consegue fazer isso de novo. Coloca no papel aí, memoriza ela e vê se consegue fazer isso de novo. Ele falou 230, né? 230. Vamos ver se ele libera. Liberou, não. Mais perto. Que bom, filho. Ele está numa reta, finalmente. Liberou. Finalmente, eu peguei numa reta, viu? Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal, para ver se eu encho o tanco rapidinho. Visão periférica, não olha para o sexto. E não pode cavalgar. Se você cavalgar, você não conecta, não. Cavalgar quando o nariz começa a abalangar, pessoal. Olha aí. Falou 230, mas está 200. Está vendo como é que o DCS aqui é complicado? Certo. Pegamos. Pelo menos ele está numa reta. DCS World FA18C Hornet Fazendo vídeo de reabastecimento aérea O título deve ser Revo direto Quando já começa no ar Localiza o avião tanque A ideia é ver o seu comportamento Mental Uma você está decolando Todo o procedimento do porta-aviões A outra você já está no ar Como a maioria faz Eu gosto de fazer os dois Para ver a cabeça Finalmente eu peguei em uma linha reta Vou colocar 13 mil libras de combustível Pessoal Olhando esses dois no ar Parece que os dois estão planando A 200 A 200 de velocidade E ele falou Para me aproximar A 230 Mas o Revo aqui está A 200 13 mil libras de combustível Pessoal O vídeo vai ficar mais curto Agora Isso você não desconectar aqui Que Esse tem de voar perto Desse trenzinho Aqui não é nada Bom não Opa Pronto Que você vai Obrigado Pronto 13 mil libras de combustível Olha lá O que eu falei 12 9 6 0 Para mim é aceitável É isso aí Descesso FA 18 FA 18 Fazendo mais um vídeo De reabastecimento Aéreo pessoal Como eu falei O vídeo foi curtinho Acho que não deu Nem 15 minutos Naquele esqueminha pessoal Durante todo o mês de julho No caso aqui 2022 Vai ter vídeo De reabastecimento aéreo Não esqueça De dar o joinha Se gostar do vídeo Aí pessoal E por favor Compartilha o vídeo O Youtube não notifica Ninguém não Os caras Fóquer E o Youtube Que dá dinheiro Para eles Se der dinheiro Eles notificam Se não der Não notifica Pronto Mais um vídeo Concordo Reabastecimento aéreo FA18 C Ronit Revo direto Valeu Fui 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 Obrigado.